Como chegamos tão longe? Seres humanos têm um desejo incomensurável de descobrir. De inventar. De construir. Nosso futuro depende de aprofundarmos essas ideias. A responsabilidade cairá nos ombros das gerações futuras. E a cada nova descoberta... Existem riscos... ...sacrifícios... ...e consequências. Quarteto Fantástico. Esteja pronto para o que virá. E o que virá? As respostas. A CIDADE NO BRASIL Olá, Valerie aqui. Jennifer Lawrence está se juntando as forças... ... com a directora Francis Lawrence... ... e o produtor James Cameron... ... sobre a dive para 20th Century Fox. O projeto é baseado na verdadeira história... ... de três diversas... ... Francisco Pippin Ferraras... ... e sua esposa, Audrey Mestri... ... que ambos tentaram... ... de ir ao fundo do oceano possível... ... com apenas apenas um breath de aire. Jennifer Lawrence está preparando... ... para retornar as Mystique... ... em X- Apocalipse. Ela será depois de serenada... ... em Serena, The Hunger Games... ... e Joy, Oscillated... ... for release later this year. Download our film is now available... ... for both Android and iOS.